A redução na emissão de gases que intensificam o efeito estufa tem contribuído com um negócio promissor, a comercialização de créditos de carbono. A estimativa é de que o Brasil movimente neste mercado 100 bilhões de dólares até 2030. Apesar dos números bilionários, ainda existem muitas dúvidas sobre como funciona essa negociação. Para compreender todas as etapas do processo, nós conversamos com especialistas que trabalham nas diferentes áreas do mercado da agricultura de baixo carbono. Quem olha a mata assim de cima já consegue imaginar a diversidade de seres vivos presentes por aqui. E de que forma áreas como essa contribuem para a diminuição do aquecimento global? Para isso, primeiro é preciso entender o comportamento das plantas e também o ciclo do carbono. O Jean é biólogo e explica como acontece esse processo vital. O gás carbônico, o CO2 popularmente conhecido, ele é produzido por todos os seres vivos. Então, no processo de metabolismo natural de cada um dos seres vivos, é produzido uma certa quantidade de gás carbônico. E esse gás carbônico, então, ele é liberado para a atmosfera. Naturalmente, a gente liberaria todos os dias uma pequena quantidade de gás carbônico. O problema é que o uso contínuo de combustíveis fósseis, a queima de material como o diesel, a gasolina, a queima de material orgânico, como por exemplo a lenha, ele vem acelerando a produção de gás carbônico no planeta Terra. Esse gás carbônico, ele sobe para a atmosfera e fica armazenado lá em cima, próximo da camada de ozônio, e vai causando, assim, o aquecimento global. A gente vai ter, por exemplo, o derretimento das calotas polares. As calotas polares representam como se fosse o ar condicionado do planeta Terra. Então, quando a gente começa a perder a área de calota polar, a gente começa a ter um aumento da temperatura global em grande escala. Então, isso começa a alterar o nível dos mares, as marés, a produção de alimentos, o ciclo reprodutivo de diversas espécies, as rotas migratórias são afetadas. Então, na verdade, o aquecimento global e as mudanças climáticas têm afetado cada vez mais o planeta de uma forma bastante ampla e bastante geral. Segundo a ONU, até 2050, o planeta Terra terá aproximadamente 9,7 bilhões de habitantes. A expectativa é de que será necessário aumentar a produção de alimentos em 70%. E como vencer esse desafio sem prejudicar ainda mais o meio ambiente? Através de uma agricultura sustentável. É aí que entram os créditos de carbono. O Fábio é responsável pela agrorobótica, empresa que desenvolveu em parceria com a Embrapa uma plataforma de inteligência artificial capaz de medir e comercializar créditos de carbono. Essa tecnologia brasileira é voltada para a digitalização dos solos na agricultura. E o que é digitalizar o solo? É trazer uma análise em tempo real dos macro e micronutrientes do solo, textura, a quantidade de carbono quantitativo, a quantidade de carbono qualitativo, o estoque de carbono no solo e toda essa dinâmica de carbono dentro da propriedade com o emprego dessa plataforma de inteligência artificial, Aguelibs. E o solo, que é onde a planta se nutre, ela é responsável por 60% a 70% da capacidade produtiva da planta. É o que a planta come, né? Então, a nossa tecnologia digitaliza os nutrientes do solo. Então, para vocês terem ideia, um metro de profundidade de solo tem três vezes mais carbono estocado do que tem em toda a atmosfera ou toda a vegetação do planeta Terra. Então, hoje, dentro do Pilar Sustentabilidade, a gente digitaliza também a quantidade de carbono estocado nesse solo para inserir o produtor rural, o agricultor, no mercado voluntário internacional de crédito de carbono. Já que você entrou nessa questão do crédito de carbono, de que maneira hoje é possível comercializar esses créditos, Fábio? Para o produtor que está em casa tentar entender de que maneira existe essa comercialização de crédito de carbono e como é que é possível realizá-lo? O mercado de crédito de carbono está sendo desenvolvido no Brasil e no mundo, é um mercado voluntário internacional. É um mercado que, ano passado, fechou em 2 bilhões de dólares global. Ele está começando aqui no Brasil ainda. As perspectivas para o mercado brasileiro de crédito de carbono é bater 100 bilhões de dólares até 2030 e o agro vai fazer parte disso. E aí, como que o agricultor consegue participar desse mercado? A partir do momento que ele pratica uma agricultura conservacionista ou agricultura regenerativa. São boas práticas agrícolas, da porteira para dentro, com foco exclusivamente em estocar carbono no solo. E o que são boas práticas agrícolas? São recuperar uma pastagem degradada, trabalhar com plantio direto, não usar grade, trabalhar muito forte a questão de agricultura e de precisão com aplicação de insumos com taxa variada para reduzir a emissão de CO2 equivalente para a atmosfera, trabalhar também a questão de quantidade de animais por hectare para diminuir as emissões de metano. Então, diversas estratégias aí, olhando para o agro brasileiro, o agricultor pode estar acessando esse mercado. Um crédito de carbono é o equivalente a uma tonelada de gás poluente que deixa de ser emitido na atmosfera, uma espécie de título gerado por atividades ou projetos em prol da proteção do meio ambiente. A gente hoje tem um projeto de lei tramitando na Câmara, no Congresso Nacional, e que está inclusive em regime de urgência, porque a gente tem uma urgência na situação da descarbonização da economia, nossa meta é 2030, e 2030 já está aí, né? E esse projeto, sendo aprovado, cria o nosso marco regulatório de mercado de carbono. E aí, criando um mercado regulado, quer dizer que as empresas vão começar a ter obrigações legais, elas vão ter que reduzir as suas emissões, e elas conseguindo reduzir, em tese, elas não precisariam de nenhum tipo de instrumento mercadológico. Então, elas cumpriram a sua meta. Só que nem sempre vai conseguir bater a sua meta, porque você conseguir descarbonizar é fazer todo um investimento tecnológico, uma mudança de matriz energética que é custoso e demorado. Então, se eu não consigo, eu vou buscar comprar um crédito, mediante aquelas pessoas, então, que conseguem. Então, com esse mercado regulado, vai ampliar essa questão da comercialização do carbono, porque agora não vai ser somente quem quer ou quem tem uma pretensão de se tornar verde, de ter uma visibilidade positiva com relação ao meio ambiente, cumprir programas de compliance para fazer negociações com o mercado internacional, por exemplo, mas porque vai ter uma obrigação legal. E isso vai impactar também no valor do crédito de carbono, né? Porque quando ele é regulado, ele custa mais caro do que quando ele está dentro do mercado voluntário. Uma série de requisitos é exigida para a produção desses créditos. Para organizar os trâmites legais, há várias empresas que oferecem consultorias especializadas nessa área. Ele vai fazer um projeto no qual ele vai ter que fazer o inventário de todos os gases de efeito estufa, dentre eles o dióxido de carbono, para poder, então, delimitar por uma métrica internacionalmente definida quantas toneladas ele vai conseguir captar por hectare da sua área, por exemplo. E aí ele vai precisar de certificados, vai precisar de toda uma documentação da sua propriedade, demonstrando, por exemplo, o plano de manejo, o plantio direto, todas essas práticas, então, sustentáveis. E aí ele vai passar por um processo que é moroso, custoso, leva mais ou menos um a dois anos para você conseguir ter a aprovação final do projeto, certificados que certifiquem o quanto, então, você capta de carbono, toda a questão da sustentabilidade. Essas certificadas são emitidas por certificadoras internacionais, a gente tem três principais certificadoras internacionais, então, novamente, dificulta muito que seja de produtor rural sem um intermediário. E aí, uma vez que seja aprovado, ele vai ter a emissão de um crédito para cada tonelada que ele, então, sequestrou da atmosfera. E aí ele tem um documento, vamos dizer, que ele possa, então, comercializar.